A placa de trânsito sinaliza que a vaga é dedicada para o uso exclusivo de idosos e deficientes físicos. Mas na prática, não funciona desse jeito. Muitos motoristas estacionam o veículo sem o documento de autorização, que garante a permanência em vagas especiais. Para inibir esse comportamento, o Demutran intensificou a fiscalização e está notificando quem desobedecer o uso correto do espaço. A gente já tem um trabalho voltado para a atenção às pessoas que necessitam de vagas especiais, idoso e cadeirante. Todas as sinalizações que fazemos horizontalmente, a gente já deixa a vaga e depois sinaliza verticalmente, porque ela precisa ser respeitada. Entrou em vigor desde o dia 7 de janeiro o novo valor para quem estacionar o carro em vagas especiais. A multa sofreu reajuste de mais de 100% e vai afetar o bolso de quem cometer a infração a partir de agora. Quem estacionar em vaga exclusiva para idoso e deficiente físico vai pagar multa mais cara em 2016. O valor que antes era de R$ 53,20 pulou para R$ 127,69. A medida foi uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito e já começou a valer a partir deste mês. Antes da nova medida, a infração era considerada leve e o condutor que era notificado com a ação irregular estava sujeito a receber três pontos de penalidade na carteira de habilitação. Hoje, a mesma infração tem classificação grave e gera cinco pontos na carteira de habilitação. Nossa equipe de reportagem flagrou este condutor estacionado em vaga especial. Por que você é estacionado? Porque eu estou com uma crença de cola aqui. Você sabe que agora é um computador? Sei também. Vai pesar no bolso agora? Pesa. Para estacionar nessa vaga de idoso e deficiente, precisa ter um cartãozinho. Lá na praga está falando que é obrigatório o uso do cartão. Aquele carro que não tiver esse cartão, automaticamente ele é multado? Isso. Automaticamente ele irá ser multado. E também sujeito a guincho, né? Além de notificação e multa, aquele motorista que deixar estacionado o veículo em vaga especial sem um cartão de autorização que permite a permanência do veículo no espaço, terá o carro guinchado pelo Demutran. No caso de não ter como a gente encontrar o condutor do veículo, a gente tem o nosso guincho que vai no local, retira o veículo do cidadão, deixa aqui no pátio do Demutran para ele vir buscar aqui e desocupa a vaga do especial. Aquela pessoa que teve o carro apreendido pelo guincho, como é que ele faz para resgatar o carro? Normalmente, vem ao Demutran e traz a documentação do veículo, mais a documentação dele como proprietário ou autorização do proprietário, a gente entrega o veículo agora. Ele está sabendo que está sendo notificado porque ele utilizou de uma vaga que não era dele.